O tempo está acabando O tempo está acabando e você não está enxergando Vamos amar, mas porque tempo não está sobrando As pessoas... Acabei de acordar, tive um pesadelo Na qual não iria acordar Até fiquei com medo das coisas que sonhei E refleti, mas você sabe Que pesadelo horrível, eu pensei que não iria sair Tantas coisas horríveis que aconteceram comigo Eu pensei que não ia acordar, ainda estou inconsciente Rimando pra você, dizendo que irei morrer Dessa forma, mas quem sabe um dia Eu acordo, irei dizer pessoalmente O quanto me esforcei, o quanto eu erri Mas a vida é assim, altos e baixos e falhos Uma pequena surpresa que eu tive ao redor Do caminho que percorri A pequena jornada E o desgona me disse que é sempre assim Hoje você cai e você derruba O tempo está acabando O tempo está acabando O tempo está acabando O tempo está acabando As vezes é fácil a pessoa chegar em mim E ficar tirando salvo, ficar de onda com a minha cara Mas pode ter certeza, quando iria acordar, iria atrás de você Pra resolver essa merda, dessa treta Altos e baixos, é comigo mesmo Pequenas reflexões do meu dia a dia, me mostraram quem eu sou Quando eu levantei, ah, altas ideias Mas você sabe que estou caído Mas quando me levantar O tempo está acabando Mas você sabe que tenho que acordar Desse pequeno subconsciente Não posso permanecer dormindo Mas você sabe que quando acordar O tempo está acabando 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 Pai, eu vou ser